Estamos com ele, o homem do momento, Nicolas Prats. Nicolas, Rudá chegando aí, mas se a gente fizer uma retrospectiva, desde o tempo não para, rapaz! Foi um personagem atrás do outro, um personagem melhor do que o outro, e a gente descobrindo uma faceta mais diferente, suba como ator, como artista. Que bacana! Como sempre tem sido isso? Olha, sempre é isso que a gente quer, é fazer coisas diferentes, é não se reconhecer, é se conhecer mais no modelo também, encontrar novas ferramentas aqui dentro da gente. O Rudá, hoje, eu falo que ele é o maior desafio que eu já tive na minha vida de novela. É um cara que é muito distante de mim, é a personagem mais distante de mim que eu já fiz. E é uma novela de João Manuel Carneiro. Ele sabe da complexidade humana, ele sabe da profundidade das relações, sabe que o ser humano erra, sabe mostrar isso, sabe que o ser humano tenta acertar. E o Rudá também é um mistério, eu não sei quem é o pai dele, quem é a mãe dele. Então, eu tenho brincado falando que eu queria dar qualquer entrevista só em março, quando acabar essa novela, porque aí sim eu poderia entender e falar alguma coisa. Mas é um mistério que tem me fascinado. É um mistério que tem me deixado muito com os sentidos ligados, com muita disponibilidade para me entregar para o momento, no set, na cena. e escutar os instintos, porque o Rudá é muito instintivo, é muito físico. Eu fui colocar um tênis no capítulo 15, sabe? É um cara do mar, da praia, do arpão, do anzol, da faca. Então, é um cara que precisa, para que ele aconteça, precisa de 100% de entrega. E eu tenho me apegado nisso. Não, e ele tem uma sensualidade, né? No X a gente tem visto que ele traz uma sensualidade selvagem. Ele é selvagem, ele é um bicho. Eu costumo falar que ele é um bicho que pensa. Porque ele é um ser humano, mas ele tem os instintos animal mesmo. Um instinto de animal que ele não controla. E eu acho que tem uma coisa afrodisíaca envolvendo ali animalística também. Então, esse conjunto todo, bota tudo num potinho e é o Rudá. E novela aberta, né? Quantas descobertas você vai ter? Nossa, e João Emanuel Carneiro, rei da reviravolta, da vingança. Mas também, o jogo vira o tempo todo, é uma verdade. Porque eu já tenho até o capítulo 80, por exemplo. É tanta coisa que acontece. Eu acho que as coisas que acontecem num episódio, num capítulo, se sustentaria um mês de novela. Mas ele vai e resolve aqui, resolve lá, resolve lá. Ele tá fazendo uma novela, tá sendo a minha estreia no horário nobre. Vai ser na minha primeira novela das nove, com João Emanuel Carneiro e com Carlos Araújo, que são dois grandes parceiros e que eu tenho muita honra de trabalhar. Me sinto muito seguro e feliz de trabalhar. Que feliz. Agora, olha só, a partir do nome da novela Mania de Você, Qual é a característica sua que você acha que desperta nas outras pessoas uma mania de Nicolas Pratt? Característica minha? É. Rapaz, eu acho que eu tenho mania de... Acho que eu tenho mania de olhar nos olhos da pessoa e conversar tranquilo e não tenho nenhum tipo de problema com ninguém. Eu acho que isso acaba aproximando um pouco as pessoas, assim. Não sou o cara que gosta de fazer ninguém se sentir mal, enfim. Então acho que, de repente, isso pode trazer um pouco mais as pessoas pra perto. Faz sentido. Faz todo sentido. Rapaz, muito obrigado. Mais sucesso ainda pra você, viu? Obrigado. A partir do dia nove a gente se encontra. Vou contar, olha a numerologia. Dia nove do nove, ou seja, nove de setembro estreia a sua novela das nove. É isso aí. Mania de Você. Um beijo.